Comissão e Parlamento Nacional, Russo Governo, resolve o problema de inundação, o sério. Comissão e Parlamento Nacional, Russo Governo, resolve o problema de inundação, o sério. Comissão e Parlamento Nacional, Russo Governo, resolve o problema de inundação, o sério. Comissão e Parlamento Nacional, Russo Governo, resolve o problema de inundação, o sério. Comissão e Parlamento Nacional, Russo Governo, resolve o problema de inundação, o sério. Comissão e Parlamento Nacional, Russo Governo,ướião e Parlamento Nacional, Russo Governo. Governo Lio-Russi ministro de Obras Públicas foi a solução para o problema de inundação. No Bocafate, no Estratégico, o de muda a 6 população, na Bejela e a Fata em Risco, Lio-Lio, Motaninin. E a plana para a acelera e executa o orçamento da Né, e o Atubel resolve o problema de inundações que acontecem lá. Não é importante, e lá o de Tidane, isso é redilho. E os municípios de Cerceiro que acontecem, inundações que é nessa. E a Né precisa resolver. Para resolver também, é uma cerneve, que agora está recatando aqui, ela deslocada do Cira, com a inundação, para atuaver se busca menos a não ser, atubel resolve. Segundo, atua resolve é uma cerneve, e tem a comunidade de Cerneve, que é ela e a Motanini, atubel que faça, faça na ver que é digno, atubel muda a Cira, para atuaver, para atuaver acontece a inundação, impacto vai ter na população, na ver que é ela e a Motanini. E é importante, é o fiar que está a governo, e a tempo bada, que no segundo trimestre, ela resolve, e ela resolve muito, mas mais ou menos, ela resolve a inundação de Cerneve, que é a capital dele. O Dambotnebe acontece, e a terça semana, resulta la barriga da convida, e a área Manleu, Tambalori, Husibé, e a Valeta. E a proposta de Orçamento Geral do Estado, Batinan, Rijunrua, Ruanul, Ressinrua, Governo Aloka, Tocon, Atostolo, Ressin, e o Fundo Infraestrutura, a resolver problemas de infraestrutura Cira, e a Timor-Leste. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN.